Boa semana pra você que tá assistindo TV Fama, boa noite! Entrevista exclusiva agora, hein? Só o TV Fama tem. Afinal, a gente fica curioso, vai ter ou não vai ter a terceira temporada de Verdades Secretas? Eu amava, a Índio não vai tá mais, né? Mas, Valsir Carrasco respondeu pra gente, vai ter ou não? Valsir Carrasco foi flagrado na Bienal do Livro durante um bate-papo com os leitores. E, claro, Andréia Corazza aproveitou pra falar com ele também. Você tá lançando um livro, que na verdade foi uma peça que você escreveu e que agora tá sendo oblíquo. Só que durante a conversa, é muito interessante que as pessoas perguntavam só muito mais de novela. É normal porque eu escrevo livro, teatro e novela. Esse livro, Êxtase, é uma peça de teatro que eu escrevi, foi premiada e está saindo em livro. Sim. Quando você disse, Ti, que você tem os seus insights, assim, pra escrever, seja livro, seja novela, aí me veio a dona do pedaço. A minha pergunta é assim, aonde você tava quando veio? Você tava em casa, você tava cozinhando, você tava numa praia? Como que veio? Atravessando uma rua. Eu tava atravessando uma rua e vi uma loja de bolos caseiros. E falei, mas gente, tem tanta loja de bolos caseiros surgindo, tanta gente fazendo bolos caseiros pra fora. Olha aí a ideia. Então... Que maravilha! E o lance da Cracolândia, quando você me falou lá, foi pra construir a personagem da Grazi em Verdades Secretas ou não tinha nada? Nada. É que na hora me veio o livro. Foi pra escrever essa peça e depois que eu fui fazer a Grazi em Verdades Secretas. Anos depois. Ah, e posso te perguntar, vai ter uma continuidade ou bateu-se uma ideia de verdade que não vai ter? Não se sabe. Por você, tudo bem, né? Porque você é uma caixinha de ideias. Mas não temos uma resposta. Fica esse ponto de interrogação. E a próxima das nove? Você já tá com... Mais um ponto de interrogação. Ah, meu Deus. É terra vermelha mesmo? Não sei. Eu tô ali na torcida, já saiu tanta coisa. É mais um ponto de interrogação, mas eu não gosto de falar muito sobre o que vai acontecer. Eu espero que aconteça. Paciência que depois eu te conto. O pior é isso, é essa paciência que eu não tenho. Mas eu não vou ganhar nem um beijo. Ela vem me entrevistar, não me dá nem um beijo. Pode. Gente, como que pode? É, Valci, tô curioso por essa terra vermelha aí, hein? Vai falar de questões indígenas? Tô achando, tô desconfiando nessa novela. Me conta depois.